Estamos concluindo uma jornada que começou com o primeiro passo lá, que é um passo a passo de uma componentização de um código. Meu nome é André Santanque e esse vídeo faz parte de uma disciplina de componentização e reúso de software que está sendo dada no curso de Engenharia de Software da Unicamp. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores para entender esse último passo. Na verdade, principalmente os vídeos que são os passos anteriores, mas até para você ter um contexto, vídeos desde lá do começo da disciplina, onde eu vou explicando as premissas, etc. Então, a gente chegou no passo 4. E no passo 4, a gente quer fazer a customização externa. Então, vamos lembrar aqui qual é o nosso problema, certo? O nosso problema aqui é que a gente começou de um modelo rústico feito no Júpiter, que eram só duas células que faziam código, e está transformando gradativamente isso para um modelo de componentes no Orange. A gente conseguiu fazer várias coisas, inclusive as conexões entre os componentes. A gente fez, no último vídeo, a representação das interfaces providas e requeridas. E a última limitação que a gente queria lidar era como é que eu customizo, como é que eu crio essa ideia de propriedades para customizar o meu componente. O código que eu vou mostrar está aqui. E a gente vai agora ver como é que a gente representa as propriedades. Então, na verdade, o que a gente quer? Eu vou imaginar aqui o meu componente table. Tem uma propriedade que é a propriedade do caminho do arquivo que ele vai ler. E o scatterplot tem três propriedades. O campo X que eu quero selecionar para mostrar no scatterplot, o campo Y e o título da tabela. E eu falei para vocês que o X e o Y vão servir tanto para filtrar os campos que eu quero ver no scatterplot, quanto para um label, para simplificar o componente. Eu vou ter que depois sofisticá-lo mais. Então, esse é o modelo com propriedades que a gente quer alcançar. E aí, para isso, eu vou voltar novamente para o nosso notebook, que está naquela pasta que eu já mostrei para vocês. Agora, eu vou pegar esse step 03 aqui. E aí, o step 03, vamos dar uma aprofundada ali. Basicamente, eu peguei o componente do passo anterior. Olha, vocês estão vendo. Ah, não, é step 4. Desculpa, gente. Peguei o passo errado. É esse aqui. Basicamente, eu peguei o componente do anterior. Agora, eu estou representando o componente completo aqui. Inclusive, isso aqui, essa representação, a gente viu em outro vídeo, como faz isso no plant.oml. Então, agora, eu cheguei no supra-sumo, vamos chamar assim. Certo? Vamos ver como é que é o supra-sumo no código. Então, eu recomendo que você veja aquele código anterior, para você entender até o passo anterior. E aqui, agora, eu vou mostrar o que eu fiz. Basicamente, eu recebi esse parâmetro no construtor, que é o file path. Mas isso aqui vai se tornar opcional agora. Eu não sou mais obrigado. Antes, na versão anterior, eu era obrigado já na construção dizer qual era. Quando eu faço uma coisa como essa no Python, eu estou dizendo que se o cara não informar qual é o file path, ele vai assumir que não tem valor. Não tem nenhum valor. E aí, ele guarda, está vendo? Então, isso aqui vai ser importante para ele, é opcional. Então, eu posso configurar isso depois. Duas outras coisas que eu guardo aqui dentro. Os dados e quem é o componente que está conectado comigo. Que, aliás, foi uma coisa que eu conversei na vez passada. Que, muitas vezes, eu quero só guardar a conexão para depois poder usar. Então, aqui agora eu realmente fiz isso. Eu guardei a conexão para usar depois. E agora, eu vou criar uma propriedade no Python chamada file path. Como é que você cria uma propriedade no Python? Você tem o property aqui, essa anotação property. E aí, isso é muito parecido com o get e o set do Java. Novamente, eu não quero que você vá abrindo os detalhes do Python. Eu quero só que você veja em linhas gerais isso aqui funcionando. Então, aqui você vai ter o file path. Esse aqui é o método get, file path, que ele retorna o file path que ele guardou. E aqui é o método set. Está vendo que eu estou dizendo que é um setter? Eu boto file path setter. É um padrãozinho de fazer isso, certo? E aí, nesse file path, eu vou pegar o valor que eu recebi e guardar. Está vendo? Guardei o valor que eu recebi. Só que, o que eu já faço é, na hora que eu seto o file path, na hora que eu dou o valor file path, eu já leio o arquivo. Então, eu já faço essa leitura antecipada na hora que eu conecto. Está certo? E aí, aqui agora, eu vou testar o seguinte. Esse atributo connected significa se eu tenho alguma referência para um outro componente. Tem alguém conectado em mim? Se tiver, certo? Eu vou mandar para esse componente os dados, certo? Então, isso aqui tem um erro, porque eu deveria chamar o método update, né? Eu não sei como é que esse negócio funcionou. Mas, se eu tenho alguém conectado, eu vou dar um update nesse cara. Ou seja, eu vou já mandar para esse cara, certo? Os meus dados. Se tiver alguém conectado em mim, já na hora que eu recebi o caminho do arquivo. Então, é assim. Eu recebi o caminho do arquivo. Tem alguém conectado em mim? Tem. Eu mando os dados, certo? Ah, e se não tiver ninguém conectado? Aí, tem um outro momento, que é o momento em que eu conecto, certo? Na hora que eu conecto, eu guardo a conexão, como eu já tinha falado para vocês, nesse self-connected, que é o cara que eu testo aqui em cima também. E aí, eu testo, eu já tenho dados, ou seja, eu já fiz a... Porque quando eu leio os dados, eu guardo, tá vendo? Eu já fiz a leitura de dados. Se eu já fiz, eu chamo o método update. Então, note que esse componente funciona assim. Se na hora que eu conectar, eu ainda não souber quem é o arquivo, eu não mando os dados, porque eu não sei quem é o arquivo ainda. Mas se eu souber, eu já tenho os dados na minha mão, eu mando. Se na hora que eu definir quem é o arquivo, tá certo? Se eu já estiver conectado, eu mando os dados. Senão, eu fico os dados guardados. Então, uma das duas coisas vai acontecer antes. Eu vou definir quem é o arquivo, ou eu vou conectar. E aí, você vê que ele manda os dados na hora que ele estiver tudo pronto para mandar. É um padrão de codificação. Você pode dar uma estudada nisso aqui. Mas é como funciona o negócio, certo? Agora, eu vou fazer o outro lado, que é o scatterplot. O scatterplot vai fazer a mesma coisa com os atributos dele. Então, vocês vão ver que eu vou seguir uma receitinha aqui. Eu coloco no consultor os três atributos, dizendo que eles são opcionais. Certo? Se você mandar os atributos, ele guarda. Tá vendo? E o dataframe, que são os dados que ele recebeu, ele vai dizer que é nome. Por enquanto, não tem nada. Para cada atributo, eu vou criar esse cara, que é um get, e esse cara, que é um set. Então, eu criei para o xfield, eu criei para o yfield, eu criei para o title. E, finalmente, o plot, ele faz o seguinte. Ele testa, o plot, ele testa se eu tenho tudo. Se eu tenho o x, se eu tenho o y, se eu tenho o title, e se eu tenho os dados aqui no final. Eu testo também se eu tenho os dados aqui, certo? Se eu tiver tudo, ele entra no processo de plotar o gráfico, certo? Por que se eu tiver tudo? Porque, cada vez que eu vou configurando um componente, por exemplo, eu mudei o campo x, ele já vê se tem tudo para plotar. Ele chama o plot para ver se tem tudo para plotar. O y, a mesma coisa. O título, a mesma coisa. A ideia, basicamente, é... Se eu mudar o título, eu reploto o gráfico com o título. Mas, pode ser que eu não tenha tudo ainda, então, ele não plota. Se eu mudar o x, ele replota o gráfico. É isso. Cada vez que eu mudo uma propriedade, ele atualiza o gráfico e replota. E, aqui, é o método update. Quando eu recebo os dados, eu guardo. E eu também tento plotar de novo. Então, cada ação dessas, cada propriedade que eu mudar, ele tenta plotar. Vai chegar uma hora que eu vou ter tudo na mão ou quando eu conecto. Porque, aí, eu recebo os dados e, aí, eu ploto, certo? Note que esse aqui também se comporta assim, né? Você pode ver esse modificador, o setter do file pass. Ah, eu estava lendo um arquivo, agora eu mudei para outro. Aí, ele chama de novo o update para plotar uma nova versão. Você entendeu? Ou seja, as propriedades, elas funcionam de forma ativa. No sentido de que, cada vez que você muda elas, ela vai disparar uma ação para manter consistência. É assim que funciona, por exemplo, o Orange. No Orange, você tem dois componentes conectados. Se você for no primeiro e mudar o nome do arquivo, ele automaticamente vai no segundo e atualiza. A gente poderia ver, na prática, isso aqui agora. Deixa eu fazer isso aqui na prática, só para você ver como é que funciona isso, essa ideia. Então, eu vou abrir o exemplo mais básico de todos aqui para vocês, que é esse que a gente está estudando aqui, certo? Que é esse exemplo, onde a gente está lendo um arquivo e plotando um gráfico, certo? Bom, então, se eu abrir aqui, você pode imaginar que esses caras aqui são as minhas propriedades, concorda? Ele está plotando o gráfico porque ele já está recebendo o arquivo, ele já tem o X definido, o Y e a cor. E a coluna que vai definir a cor. Mas eu poderia chegar aqui e mudar de age para gender, por exemplo. O que vai acontecer? Ele automaticamente atualiza o gráfico, que é isso que o meu componente faz também. Se eu der um set modificando uma propriedade, ele chama o plot de novo para atualizar. É claro que ele só desenha o gráfico se tiver todos os elementos. Mas se eu tenho tudo e eu altero um, ele redesenha o gráfico, certo? Então, qualquer propriedade que eu mudar aqui, ele vai atualizando lá o gráfico para mim. Existe essa dinâmica. Então, eu quero que vocês percebam que a ideia da propriedade é justamente essa. Eu vou customizando externamente o componente e ele vai reatualizando, vai reatualizando, vai reatualizando o que está sendo feito na tela. Eu também posso mudar esse cara aqui, certo? Se eu mudasse esse arquivo para um outro, na hora que eu mudasse o arquivo, ele ia avisar, dar o update, chamar o update do gráfico e atualizar o gráfico automaticamente. Então, vocês estão vendo que o que eu fiz aqui não foi só definir uns campos para alterar propriedades. Não foi só isso. Você poderia dizer, ah, mas é que o componente é externamente customizável, mas eu tenho todo um comportamento que se atualiza, que se ajusta, que é consistente toda vez que eu mudo uma propriedade. E é isso que é o cenário ideal. É eu ter essa dinâmica de atualização como eu mostrei para vocês. Então, a gente chegou no supra-sumo. A gente chegou na versão mais... Ah, deixa eu mostrar como é que eu uso isso aqui. Então, aqui está o diagrama dos dois interligados e aqui está o código, certo? Então, eu poderia ter deixado o código do jeito que estava do outro, mas eu mudei só para a gente visualizar. Então, eu criei um table e decidi que não ia passar o caminho ainda. Decidi mudar o caminho só depois, está vendo? Nesse momento. Então, nesse momento que eu defini o caminho, isso aqui é uma propriedade. Ele já vai ler a tabela e deixar guardada. Ele vai ver se tem a conexão, mas não tem ainda. Então, ele não manda, porque não tem conexão ainda. Mas ele já leu a tabela e deixou guardada, está certo? Aí, eu venho para o segundo componente. Eu criei o segundo componente aqui e aí eu setei a idade. Na hora que eu setei a idade, ele testa. Eu tenho tudo para plotar? Não. Ele fica na dele. Setei o Y field. Já tenho tudo para plotar? Não. Ele fica na dele. Setei o título. Tenho tudo para plotar? Não. Ele fica na dele. Na hora que eu conecto os dois, o table vai saber. Ah, eu estou conectado e eu já tenho a tabela. Então, ele manda, certo? O de cá vai receber a tabela e diz. Ah, eu tenho a tabela e já tenho todos os outros dados. E aí, ele plota. Não é lindo isso? Eu acho isso lindo. Deixa eu rodar aqui para vocês verem o negócio funcionando, está certo? Então, na prática, ele vai funcionar, está vendo? Ele vai fazer o negócio todo com uma brincadeira coordenada, tá? E isso é o suprassumo do negócio, né? A gente chegou no Handeval, na grande, onde eu consegui fazer tudo. E aí, eu quero terminar essa apresentação fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que... Bom, a vantagem que a gente já viu é toda essa coisa de customizar externamente todo esse sistema reativo que o componente se atualiza e reage ao que você fez, está certo? Tem limitações? Quais são as limitações que você vê, certo? Será que ainda tem alguma? Na verdade, tem. E isso vai ser uma discussão que a gente vai fazer nessa disciplina. Nem sempre vale a pena você criar um componente tão sofisticado, tá? Por quê? Porque toda essa sofisticação que eu mostrei para vocês, ela tem duas razões. A primeira é essa ideia de poder reusar o componente, etc, etc. E o segundo está nesse padrão, estilo arquitetural, em que eu experimentalmente vou combinando os componentes para ir fazendo análise de dados. Em alguns cenários, isso vale a pena. Principalmente em organizações que vão ter coisas que vão ser sempre reusadas. Vale a pena. Ou, por exemplo, muitas vezes você decide, e eu tenho feito isso na minha pesquisa, usar o Orange. Eu uso, por exemplo, o Orange pesquisa com médicos, com biólogos. E muitas vezes, e eu gosto do Orange por quê? Porque o biólogo, o médico, ele mesmo pode, vamos chamar assim, eu monto a base do negócio e eles mesmos podem usar, combinar as coisas ou fazer variações. Porque ele é muito visual, o Orange. Então, eu acho que isso é legal. Só que, às vezes, tem uma funcionalidade que não tem no Orange. O que eu vou fazer? Eu construo o meu componente. E aí, eu tenho que seguir esses padrões. Para o meu componente entrar lá no ambiente do Orange e interagir com os outros componentes. E aí, o Orange tem, como eu já discutia em um vídeo lá atrás, padrão para fazer isso, todo um sistema de criar as interfaces, etc, etc. Certo? Bom, eu espero que você tenha se divertido nessa jornada, está certo? Tem uma tarefa que é a mesma no último estágio, que é você pegar o último notebook e adaptar ele para trabalhar com propriedades, como você fez com um novo tipo de gráfico, como você fez com todos os outros. É basicamente isso, está certo? E, bacana, eu espero que vocês tenham se divertido aí e a gente vai ter mais a oportunidade de discutir tudo isso que a gente viu aqui. Essa é a licença. Obrigado. E aí E aí E aí